Música 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 Ora boas pessoal, Enchant Gameplays deste lado e aqui é o pisco com um unboxing da RX 480 Ora temos aqui a caixa toda vermelha com o símbolo Gaming X, símbolo da MSI referências de fábrica com o QR Code e etc do outro lado indicar 8GB Direct X12 VR Ready ou seja estamos a falar da MSI como já podem ter visto pela caixa aqui na parte de trás o Custom LED tudo e mais alguma coisa play hard, stay silent etc vamos abrir aqui está encaixe para os dedos vamos retirar da caixa o símbolo da MSI retirar feito em cartão tudo em cartão preto, muito estiloso sem dúvida vamos abrir aqui dentro temos uma pequena caixa de cartão em formato de caixa de CD com o símbolo da MSI também aqui tem tudo o símbolo da MSI o que não tiver o símbolo da MSI não tem símbolo da MSI não tem símbolo da MSI olha aqui o manual CD de drivers etc etc apesar de aconselhar sempre a sacar os drivers mais recentes no site AMD agora vamos fechar agora vamos fechar e ver a gráfica em si olha para o lado temos aqui também este thank you for choosing MSI product está certo? branco do outro lado o plástico de proteção aliás a esponja aqui temos plástico anti-estático a proteger a placa gráfica como é normal vamos tirá-la fora ver, tirá-la do plástico estático aqui está a gráfica muito bonita sensação de produto de qualidade vermelha e preta como o Twin Frozer da MSI assim o é material de qualidade como eu disse as ventoinhas sentem-se bem tem uma ligeira curva rugosidade da gráfica bastante boa também não que isso interesse por acaso mas é apenas o comentário aqui está aqui o o jitpipes e o símbolo da MSI novamente aqui está um backplate também muito bonito sem dúvida ajuda em tudo até ajuda a arrefecer os VRMs e tudo e fica um toque final está com o símbolo do dragão da MSI muito bonito sem dúvida o jitpipes novamente bem vamos passar agora para a parte do teste da placa gráfica com OC e sem OC vou deixar apenas a seguir umas imagens da placa a funcionar já ligada com os LEDs até já do teste e a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti